Olá, a história de hoje é A Felicidade das Borboletas, de Patrícia Seco. Olá, meu nome é Marcela, tenho 9 anos e hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim. Sabe, eu estudo balé e daqui a pouco vou me apresentar pela primeira vez. Minha mãe disse que estou linda, minha fantasia é de borboleta e a música que eu vou dançar faz a gente se sentir como se estivesse voando. Eu sei que a plateia está cheia, pois posso ouvir muitas pessoas se movimentando, conversando. São nossos pais e amigos que vieram assistir a nossa apresentação. Eu nunca tinha estado em um lugar com tanta gente. Imagine só, todos vão me ver dançar. Há um ano, quando pedi à minha mãe que me levasse até uma academia de dança, todo mundo achou estranho. Mas a música é tão maravilhosa e me faz sentir tão bem que logo ela concordou. Minha professora é muito especial. Ela me apresentou às outras crianças, explicou como poderiam me ajudar a ser uma bailarina. E hoje elas são minhas melhores amigas. No mês passado, quando eu perguntei o que era uma borboleta, minhas amigas trouxeram muitas para mim. Colocaram as borboletas nas minhas mãos, fizeram com que eu sentisse suas asas delicadas e depois me ajudaram a soltá-las. Eu sei que elas voaram para bem longe, felizes e livres. Eu sei disso porque há muitas coisas especiais que só se veem com o coração, por exemplo. A felicidade das borboletas e crianças especiais, como eu, que veem tudo com o coração. E agora chegou nossa vez. Eu e minhas amigas vamos entrar no palco e dançar. A dança das borboletas. Só queria que todas as pessoas que estão na plateia pudessem sentir o que eu sinto. E mesmo sem poder ver com os olhos, posso enxergar a felicidade no coração de cada uma de nós. Um sentimento tão especial que é capaz de nos fazer voar, livres como borboletas. Marcela nasceu cega, nunca viu o pôr do sol ou as cores de um jardim florido, mas conhece o sorriso de seus pais e o abraço de seus amigos, pois Marcela é muito querida e amada. Como toda criança, Marcela gosta de brincadeiras de boneca, de bicicleta, de barquinho, de música, de piscina e muito mais. E também, como toda e qualquer criança, precisou de ajuda para ganhar confiança, para aprender coisas novas. Graças a todo esse amor, a cada dia que passa, desenvolve novas habilidades. E Marcela tem muitas, como a de enxergar a felicidade com o coração. Um beijo. Música